Tremor fez sua estreia em Mortal Kombat Special Forces como antagonista secundário não jogável. Ele fez sua estreia jogável não oficial na versão de Playstation Vita de Mortal Kombat 9, como um personagem da Torre dos Desafios. Ele reapareceu em Mortal Kombat 10, novamente sendo o executor do Black Dragon sob o comando de Kano. E como Ed Boon não é bobo e nem nada, ele apareceu como DLC oficial de Mortal Kombat 10, aonde foi um personagem totalmente diferente do pouco que a gente tinha visto antes. O design, o estilo, tudo é muito bonito e para sua estreia Tremor está com nota 10, aonde sua aparência agora combinava com seu nome e não era apenas um Scorpion com roupa alternativa. Como de costume Mortal Kombat 10 tem 3 variações diferentes, aonde duas do Tremor são bem fortes e uma não chega a ser apelona, mas é muito divertida de jogar. Tremor na variação metálica tinha duas transformações, aonde uma ele podia zonear usando uma magia que era interessante no alto e um pouco lenta, e outra que era a mesma coisa só que ela era em baixo. Se você apertasse baixo duas vezes, ele ativava o seu modo em chamas, aonde perdia seu zone e ganhava algumas magias de fogo, dando para fazer combos maiores e usando em alguns resets. Detalhe, não tinha nenhum tempo ou não precisava usar nenhum tipo de barra para ativar ou desativar esses modos. Você apenas podia escolher em qual momento era mais vantajoso para cada transformação. Já sua segunda melhor versão, a Terremoto, era muito interessante, aonde ganhava dois golpes. O primeiro é o abalo na terra no alto, aonde era ótimo de longo alcance e dava uma tremida no chão. Detalhe, esse golpe tinha que defender agachado. E outro que você ativa um terremoto que demora alguns segundos para dar uma leve tremida na tela e acabar com o bando. Era perfeito para criar armadilhas e é uma variação bem interessante de jogar. Tem algumas pessoas que preferem essa variação do que a Cristalino. Já seus golpes aprimorado dava para combar com um abalo na terra e é fácil de enganar a defesa do adversário, pois tem dois hits e o padrão tem apenas um, assim fazendo seu adversário às vezes soltar a defesa no segundo hit e acabar sendo combado. Já o Terremoto Aprimorado, ele ativa mais rápido e tem uma recuperação melhor. Sem dúvidas, uma das melhores variações aí do Tremor também. Seus golpes básicos era o frente bola que tinha um longo alcance e era perfeito para usar quando o inimigo não estava tão perto assim. E você não estava tão grudado, pois mesmo que se ele defendesse, você ficava positivo na defesa. E ah, caso pegasse, também dava para combar. Outro golpe bom para usar na mesma distância é o Triângulo, que evita seu inimigo pular e ele também comba. E seu frente soco fraco é um golpe de 6 frames, coisa que é super rápida em jogos de luta. E também é uma ponta do iceberg do que está por vir de uma das strings mais roubadas do jogo. Ainda agora para seus combos, temos o 3x Triângulo, que pode levar para combos mais extensos e é um golpe que você tem que defender abaixado. Então vai anotando aí, um golpe low. O Triângulo Quadrado, baixo bola, cima bola, que também pode levar para combos muito forte. Mas o que você vai ver em 99% dos Tremors usando é o Frente Quadrado Triângulo Quadrado. Golpe de início, que é super rápido, igual eu disse anteriormente, com 6 frames que leva para combo. Tem um longo alcance e a partir do segundo hit complica o F-Punish, que é quando o cara está batendo no vento e você vai tentar punir. Mas esse golpe pode ser ainda melhor, pois mesmo que seu inimigo defender, você vai ter uma vantagem com o próximo golpe que está por vir. Isso mesmo, ele é um golpe positivo na defesa. Assim, o seu inimigo tem apenas duas opções, defender ou tentar dar um golpe baixo, pois o Tremor não tem nenhum médio rápido. Mas caso o Tremor fique sabendo que você vai dar um golpe embaixo, o dele vai pegar de novo. Assim, resetando a pressão toda hora. Ou seja, se você quiser dar um poke, e ele também dá um poke, o dele vai pegar primeiro, depois da string F121. Fora que ainda não acabou, o Tremor tinha seu golpe padrão em todos os personagens que podia ser cancelado, onde ele carrega uma mini bolinha de pedra e ele também pode carregar essa bolinha. Fazer essa bolinha de pedra ou cancelar, mas uma opção no final da string aí, quadrado triângulo quadrado. Ele também tinha um golpe em cima que combava, o famoso overhead, e era bem lento, mas com todas essas opções, às vezes você acabava tomando. Então não é só dar um poke para fugir, e sim tentar adivinhar o próximo passo dele. E mesmo que se você quiser trocar um golpe baixo com ele, no final da sua sequência você vai perder, pois a vantagem continua ainda sendo do Tremor. O certo mesmo é dar o poke apenas quando você estiver convicto que ele vai repetir a pressão. Caso contrário, tanto a mini pedra, tanto o overhead vai tudo pegar e tirar o seu poke ali. Tremor também tem o traz quadrado, baixo bola e cima bola, aonde o segundo hit tem que defender agachado e é um médio que tem um bom alcance. Porém não é tão rápido, mas é um excelente principalmente nos combos e no canto da tela, para manter a pressão. Suas magias são a roda da fortuna, uma pedra que ele tira não sei da onde, o terremoto e a mini pedra, que você pode cancelar ou usar em cima, ou em médio ou embaixo. Mas é agora que o bagulho vai ficar doido, meu irmão. Vamos para a terceira e melhor variação dele, o cristalino. E rapaz, o bicho está estiloso com esse cristal verde. A diferença dessa variação é que seus golpes são substituídos por cristais, obviamente. E parece mais opções de combos, pois usando a barra com cristal, ele acaba dando um launcher, que é onde o inimigo acaba indo para o alto para abrir mais combos. Mas o que realmente deixa ele quebrado é o seu escudo de cristal, aonde você usa o comando baixo baixo quadrado para ativar. O escudo é bem simples, mas bem eficaz. Quando você ativa, você não toma a animação do golpe do adversário durante um hit. Sem falar que usando com barra, você fica imune a chip damage, e fica um hit sem tomar dano e fica mais tempo ativado, né? Às vezes, então, no final do round, compensa você usar com barra. Bom, se você ainda não entendeu por que ele é tão apelão, vamos para um exemplo dos melhores. Você perdendo a animação de um hit, você pode contra-atacar, mesmo se você tomar um golpe. Assim, punindo um hit que pegou em você, o jogo praticamente está te punindo por acertar o seu adversário. Isso na visão do adversário, obviamente. Isso contra armaduras, que no Mortal Kombat X é a melhor maneira de sair de uma pressão, é muito forte. Principalmente se o seu adversário tiver armor com apenas um hit, ele vai usar e Tremor consegue te punir, com a defesa aberta mesmo. Já se seu armor for de dois hits lento, Tremor consegue punir também soltando a defesa. Se você estiver com o escudo ativado enquanto seu adversário faz a pressão, você pode simplesmente soltar no último hit e acabar punindo também. Seu escudo era, sem dúvida, uma das coisas mais roubadas do Mortal Kombat X. O que deixava ele mais forte era seu golpe de longo alcance, que facilmente levava o oponente para o canto da tela. E no final de todo o combo, ele consegue ativar tranquilamente. E depois disso, vamos para a sua pressão. Onde ele tem diversos golpes louvos e um overhead para incomodar às vezes. Já sua rota da fortuna aprimorada era positiva na defesa. Alguns personagens conseguiam pular ela, já outros, se não tivesse barra, não tinham o que fazer, além de aceitar. Ou seja, escudo ativado mais golpe super positivo, não tinha tantas opções até esperar a barra do Tremor acabar ou o escudo acabar sozinho. Nessa linha de tempo, você não podia cair em nenhum combo do Tremor de novo, senão ele resetava o combo e ativava e começava tudo de novo e de novo. Sem falar que Mortal Kombat X é um jogo que tira dano na defesa, assim deixando a pressão muito mais chata, pois mesmo que você esperasse o escudo acabar, você tinha que ficar preocupado com seu sangue indo embora ali aos poucos. E sem falar que quem está fazendo a pressão acaba ganhando a barra. O que resulta em saídas desesperadas ou de leitura que tem pouca recompensa, mas é melhor que ficar lá tomando a pressão e vendo seu sangue indo embora aos poucos. Seus combos no canto eram bem estilosos e tinham um dano bem forte dependendo do início. E todos dá para finalizar com baixo trás triângulo, onde o personagem fica no chão por um bom tempo para o Tremor ativar o seu escudo e continuar a sua pressão. Já no competitivo, foi o personagem que mais trouxe alegria para os brasileiros em jogos de luta. O brasileiro Killer Shinnok ganhou a Combo Breaker, um dos campeonatos mais importantes de jogos de luta, utilizando o Tremor em uma final épica contra o player Scar. E se você pensa que era uma luta fácil para o Tremor, você está enganado. Por diferente de muitos personagens, a Sony já tinha dois hits no armor, assim fazendo um counterpick para o Tremor. Sem falar que em personagens femininas, o Tremor perdia um de seus combos mais importantes no meio da tela, que puxa para o canto. Antes de fazer esse vídeo, eu pensei se colocava o Tremor em personagens quebrado, pelas essas desvantagens contra alguns personagens, mas a grande maioria o Tremor destrói facilmente. Sem falar personagens com armor de um hit, fica muito difícil a match. O Tremor apenas vai puxar para o canto e fica lá até a barra ou escudo acabar. Tremor é um personagem com um bom alcance, um bom dano e bons golpes que dão vantagem na defesa. Não podia ficar fora dessa lista aí. Agora me diga aí, qual que é o próximo personagem? Se inscreva, deixa o like e valeu!